Música A cada 500 anos, os anjos descem à terra por uma noite para desfrutar dos prazeres terrenos. Caídos do Céu é uma lenda brasileira recriada na Praça dos Pescadores pelo Circo da Madrugada nas noites de segunda e terça-feira. Música Artistas de mais de 40 nacionalidades deram vida à lenda numa performance com elevado sentido cénico, influenciada pelo teatro, artes circenses, balé, rock e ópera. Música Hoje, no Rio de Janeiro, vai ser muito quente. Vai ser quente demais. Vai dar 38, 39, 40 na sombra. Música Os anjos rodopiam, sobem, descem e aterram numa catedral de metal com cerca de 30 metros de diâmetro e 20 de altura. É a Cúpula dos Anjos. O Circo da Madrugada foi criado no Brasil por Pierre Bidon há 14 anos. Um circo moderno, cheio de histórias e atuações alucinantes, com muita luz e cor. E, sem sombra de dúvida, um dos pontos altos da animação de rua deste verão em Albupeira. Muito quente.